Salve, amados e estimados vitroleiros. Tudo bem com todos os vós? Assim estimo eu. Para quem está chegando aqui agora, aqui quem vos fala é o Habib, e tu estás na vitrola do Habib Podcast, que nasceu em 2017 nas ondas da muta de rádio do Mixcloud, e que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Falaremos hoje sobre um dos ícones do mundo do samba, que faria anos nesta semana que passou-se, o gigante João do Vale. Quer saber um pouco sobre nosso grande crôner e compositor? Vem comigo que é logo após a vinheta. João Batista do Vale, mais conhecido como João do Vale, nascido em Pedreiras, em 11 de outubro de 1934, e falecido em São Luís em 6 de dezembro de 1996, foi um músico, cantor e compositor brasileiro. De origem humilde, João sempre gostou muito de música, e em 1947 se mudou para São Luís. Em 1964, estreou como cantor. Suas principais composições são Carcará, de parceria com José Cândido, e Imortalizada na Interpretação de Maria Bethânia, Peba na Pimenta, com Adelino Rivera, e Pisa na Flor, com Ernesto Pires e Silveira Júnior. Com este pequeno resumo, bora lá adentrar mais profundamente em sua vida e obra. João Batista do Vale gostava muito de música desde pequeno, mas logo, teve de trabalhar para ajudar a família. Aos 13 anos, foi para São Luís do Maranhão, onde vendia laranjas de rua, e participou de um grupo de Bumba Meu Boi, o Linda Norte, como Amo. Na cultura popular maranhense, Amo é a pessoa que organiza o grupo do Bumba Meu Boi, o cantador, na maioria das vezes, o dono daquele grupo. Dois anos depois, começou sua viagem para o sul, pegando um trem para Teresina e depois, sempre em boléias de caminhões. Em Fortaleza, Ceará, foi ajudante de caminhão. Em Teófilo Ottoni, Minas Gerais, trabalhou no Garimpa. E no Rio de Janeiro, aqui no Rio mesmo, onde chegou em dezembro de 1950, empregou-se como ajudante de pedreiro numa obra do bairro de Ipanema. Passou a frequentar programas de rádio, para conhecer os artistas e apresentar suas composições. Na maioria, baiões. Depois de dois meses de tentativas, teve uma música de sua autoria gravada por Zé Gonzaga, Cesário Pinto, que fez sucesso no Norte. Em 1953, Marlene lançou em disco Estrela Miúda, que também teve êxito. Outros cantores, como Luiz Vieira e Dolores Duran, gravaram então músicas de sua autoria. Em 1954, participou como figurante do filme Mãos Sangrentas, dirigido por Carlos Hugo Christensen. João Duvalli conheceu Roberto Farias, na época assistente de direção, que ao se transformar em diretor, convidou o compositor para musicar alguns de seus filmes, como No Mundo da Lua, de 1958. Além disso, em 1969, ele comporia a trilha sonora de Meu Nome é Lampião, de Mozael Silveira. Em 1962, Luiz Gonzaga grava a canção de Teresina São Luís, que retrata a ferrovia São Luís Teresina. Em 1964, estreou como cantor no restaurante Cicartola, onde nasceu a ideia do show Opinião, dirigido por Duvaldo Viana Filho, Paulo Pontes e Armando Costa, e que foi apresentado no teatro de mesmo nome, no Rio de Janeiro. Dele participou ao lado de Zé Cat e Nara Leão, tornando-se conhecido principalmente pelo sucesso de sua música, Carcara, com a participação de José Cândido, a mais marcante do espetáculo, que lançou a Maria Bethânia como cantora, que substituiu Nara no espetáculo. Depois de se afastar do meio musical por quase 10 anos, lançou em 1973, Satifécio o Meu Mundo, com Paulinho Guimarães, e em 1975, participou da remontagem do show Opinião no Rio de Janeiro. Em 1982, gravou seu segundo disco, ao lado de Chico Buarque, que, no ano anterior, havia produzido o LP João do Vale com Vida, com participações de Nara Leão, Tom Jobim, Gonzaguinha e Zé Ramalho, entre outros. No final dos anos 1980, o artista sofreu um derrame cerebral, e deixou sequelas. Entre 1987 e 1990, precisando ficar em uma cadeira de rodas, e com capacidade de comunicação também reduzida. Em 1995, Chico Buarque voltou a reverenciar o amigo, reunindo artistas para gravar o disco João Batista do Vale, com participação de Edu Lobo, Maria Bethânia, Paulinho Naviola, Alceu Valença, e do próprio Chico Buarque, e que foi prêmio Sharp de melhor disco regional. Trinta ezenas de músicas gravadas, e algumas delas deram popularidade a muitos cantores. Peba na Pimenta, com João Batista e Adelino Rivera, gravada por Aridoledo, Pisa na Flor, com Ernesto Pires e Silveira Jr., Shot, de 1957, gravado por ele mesmo, também um baião Coronel Antônio Bento, de parceria com Luís Vanderlei, Sucesso com Tim Maia e Asa do Vento, que foi gravada por Caetano Veloso. Em 1995, foi fundado o Teatro João do Vale, no Centro Histórico de São Luís. Em 2006, décimo ano após sua morte, foi lançado o espetáculo musical João do Vale, o Poeta do Povo, peça de Maria Helena Cunar, com direção musical de Marco Auré, baseada na biografia Pisa na Flor, mas não mata o carcará, escrita por Márcio Pascual. As músicas Carcará e Estrela Miúda, gravadas por grandes nomes numa música brasileira como Marinês, Alba Ramalho, Amelinha, entre outros, fizeram parte da trilha sonora da novela Cortão Encantado, da Rede Globo, na interpretação marcante de Maria Bethânia. Na sua terra natal, em Pedreiras, é homenageado com uma estátua sua, onde o braço e o carcará que ele segura são feitos de bronze. Em 2017, foi montado também em São Luís, o espetáculo João do Vale, o musical, que também fez apresentações no interior do estado e no Piauí. Em 2018, foi escrito pela poeta e cantora pedreirense Maria Sulema F. Oliveira, uma homenagem ao aniversário do poeta, um soneto, intitulado de Carcará na Flor, que é um belo poema. Em 11 de outubro de 2022, nada que completaria 88 anos de vida, foi homenageado pelo Google com um Dudley seu, ou seja, uma figurinha no seu site principal. Bem, gente, e por hoje foram estes os sonhos que a Bip separou pra nós. Chame o que tenham gostado. Aqui embaixo, deixarei o link para a escuta de uma super playlist com o melhor das canções que foram sucesso na voz de nosso querido cantor. Gostou do vídeo de hoje? Nossos recados continuam em pé. Já estás mais do que convidado para fazer a partilha com vossos amigos, para que estes venham ter a conhecer a melhor edição no Brasil e do mundo, de todas as épocas e jeitos. E ou deixe o vosso like, o seu boom, profeta o comentário e sugestão para sabermos que você gostou de nosso vídeo. E, ei, você ainda não é inscrito? Hold, inscreve e manda este sininho dourado aqui do lado para conferir quando a nossa tampa de vitrola se abrirá novamente. E, ó, fique esperto que eu já estou aqui me esperando para abrirmos juntos. Mais uma vez, a tampa na minha da sua, da nossa cheirosa vitrola do Habib. E, ó, fique esperto que eu já estou aqui